Fala galera, tem muita gente aí perguntando como é que foi feita a filtragem aqui desse meu lado, aqui é o seguinte, ali tem uma bomba e aqui tem outra bomba, aí as mangueiras vem, passa aqui nuvem e cai aqui dentro desse filtro, peraí que eu vou mostrar a vocês como é que é dentro desse filtro, aqui é o filtro, aí aqui ó, só uma tapa, uma sarâmica a tampa aqui é só uma sarâmica, aí aqui como funciona, as mangueiras das bombas, tá indo lá para o fundo, aí tem as camadas das mídias e a água já chega aqui em cima aqui ó, tem brita, tem lã, tem alguns pacotes de carvão a qualidade da água no caso toda sujeira está ficando lá embaixo e a água está subindo só água limpa aqui eu botei essa redinha para segurar mais a sujeira a água já sai aqui se eu quiser abrir aqui, a água para de sair aqui, sendo que aqui a queda fica melhor bom galera, agora eu vou fazer uma limpeza aqui no filtro tá bom galera, então olha aí aqui aí a água Vamos lá. 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 As pedras. Vamos lá. 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 Vamos lá.